o salve galera firmeza total seja todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada hoje estamos no lugar top aqui como vocês podem ver vemos nesse lugar top com essa vista top estamos aqui com meu carro aqui meu polo sedã que eu conquistei a vista aí paguei um dinheirão nele e hoje eu tô com o carrinho sempre sonhei ter um carro desse muitos não acreditaram em mim quando eu dizia lá no tempo da escola que eu ia me dar bem na vida que eu ia comprar outro carro novo muitos desacreditaram no meu sonho e hoje eu tô aqui ó conquistei o meu polo estou com meu voyage quadrado rapaziada eu vou estar falando pra vocês como eu consegui meus 20 mil reais aos 24 anos aí eu vou estar explicando todo o passo a passo pra vocês e também vamos ali eu vou explicar tudo pra vocês passo a passo rapaziada antes que muitos já vem me criticar falando que foi meu pai que me deu o carro foi meu pai que me deu as coisas assim que eu conquistei hoje em dia não foi apenas me ajudou nas palavras motivacionais mas quem correu atrás fui eu rapaziada estamos com um vídeo é um monstro trazendo pra vocês então já peço pra vocês vão deixando muito like não se inscrever no canal eu vou tá explicando tudo para vocês e antes também que vocês pensem aí que eu sou filho de papai que eu cresci no berço de ouro rapaziada não cresci no berço de ouro simplesmente eu corri atrás de noções independente de onde eu vim vem de família humilde vem de bairro humilde e consegui ter meu polo aqui ó quitado e conseguia juntar meus 20 mil aí meus primeiros 20 mil rapaziada vamos gravar um vídeo é um pesado vamos entrar ali no carro esse aqui é meu polinho para quem nunca viu ele tá desse jeito aí rapaziada ó e vamos ali chavinha dele como que tá e aí mano eu entrei aqui dentro do carro vamos sair aqui que tá muito calor rapaziada muito calor de verdade então para quem não conhece meu polo esse aqui é meu polinho 2008 carrinho top demais consegui comprar ele a vista consegui juntar meus primeiros 20 mil e consegui comprar e rapaziada vou explicar para vocês passo a passo de como eu consegui eu vou colocar a câmera na cabeça você vai vir comigo aí vamos gravar passo a passo de como eu consegui vou explicar tudo para vocês então rapaziada já fortalece já se inscreve no canal acompanha porque daqui para frente só vou postar vídeos motivacionais para você como conseguir as coisas como você mudar de vida então se você quer aprender fica nesse vídeo fica no canal e vai vir muito vídeo pesado ainda pela frente é rapaziada vamos saindo aí eu vou tá mostrando para vocês falando para vocês como eu consegui meus 20 mil apenas com meus 24 anos vou tá explicando passo a passo para vocês e antes que você já chega aí falando que tudo foi meu pai que me deu tudo foi minha mãe que me deu nada foi nada disso foi verdade rapaziada eu correi atrás e conquistei vamos saindo aí eu vou tá explicando tudo para vocês passo a passo eu lembro lá no passado quando eu contava meu sonho para meus amigos meus amigos riam viram na minha cara quando eu disse lá na escola que eu ia me tornar uma pessoa de de bem que eu ia conseguir ter minhas coisas na vida que eu ia conseguir mudar de vida que eu ia conseguir aqui tem dois carros um do ano e meu antiguinho muitos iram no meu sonho muitos desacreditaram do meu sonho e olha onde eu cheguei hoje tô aqui com o meu polo meu polo sedã e meu boiás quadrado e uma vida top mano rapaziada uma coisa que eu falo para vocês é para vocês sempre acreditar no seu sonho independente de qual sonho você tem na sua vida nunca desista rapaziada vai para frente se um dia riram dos seus sonhos lá na frente eles vão ter orgulho de falar para outra pessoa de como te conheceu e lembre-se seu único limite é o que você acredita então nunca desista se você tem um sonho independente do sonho que você tenha independente da classe social que você venha você pode realizar rapaziada basta você ter sonho basta você acreditar correr atrás dependeu sempre que tudo vem uma hora eu lembro que muitas vezes eu andei a pé pensando que eu não ia conseguir ter minhas coisas na vida e um dia a vida mudou o que eu precisei para ter meus 20 mil reais apenas com meus 24 anos falar para vocês que foi bem lutado rapaziada nada caiu do céu para mim eu sempre correr atrás das minhas oportunidades eu sempre fui uma pessoa que me diferenciei pelo fato de estar correndo atrás dos meus sonhos independente das pessoas desacreditarem em mim eu usei isso como motivação maior para estar correndo ainda mais atrás do meu sonho e uma coisa que eu falo para vocês aí rapaziada é que Deus nunca colocaria um desejo no seu coração se você não fosse capaz de realizá-lo eu acho que essa frase foi o que me levantou meu alto astral e eu consegui enxergar que muita coisa era possível se você correr atrás o que eu fiz para conseguir meus 20 mil reais rapaziada claro eu fui trabalhar só que eu não era aquela pessoa que ficava toando todo meu dinheiro eu sempre fui uma pessoa cabeça independente da idade que eu tinha lá eu tinha meus 19 anos já tinha cabeça no lugar já pensava já já pensava no que eu ia gastar se eu estava necessitando daquilo então uma dica que eu deixo para vocês para vocês conseguir um dinheiro top para vocês aí ó é você não esbanjar seu dinheiro com coisas que você não está necessitando no momento rapaziada pense antes de gastar pense antes de qualquer atitude pense bastante porque você pensando nas consequências você também vai parar e vai começar a observar que aquilo que você está comprando no momento você não iria necessitar no momento você comprou pelo instinto que você viu quis e comprou então rapaziada pense muito antes de comprar alguma coisa pesquise bastante também se você quer realizar um sonho aí pesquise bastante isso aí é uma coisa que vai te levar na vida nunca duvide do seu potencial essa é uma coisa assim que eu falo para vocês nunca desacreditar você tem potencial você vai conseguir também se um conseguiu porque você também não pode conseguir é isso que você tem que colocar na sua cabeça você pode mais você é mais e como que eu consegui nos 20 mil rapaziada meus primeiros 20 mil foi com muita luta sempre trabalhando sempre ralando ali teve dias que eu já andei muitas vezes a pé de um serviço para o outro para quem não lembra aí eu já contei minha história mas eu vou falar um pouquinho aqui para vocês eu trabalhava em dois escritórios onde esses dois escritórios a minha obrigação quando eu entrei eram reunir papéis de arquivos e guardar em caixas e guardando em caixas eu tinha que passar a fita fechar elas e organizar essa era a minha função aonde eu ficava numa sala bem no fundo dos escritórios fechando essas caixas e arquivando documento no maior calor naquele calor estão estralando e eu lá dentro embalando documentação separando documentação guardando a documentação fechando caixa essa é a minha função e daí disse um escritório passei para o outro que era cliente desse escritório e trabalhei ali é por seis anos nesse escritório entrei com o menor aprendiz aonde meu salário era de 200 reais por mês e esses 200 reais por mês cara era complicado porque porque mano pensa você trabalhar querendo conquistar alguma coisa querendo mudar de vida e ganhando ali seus 200 reais que que dá para fazer com 200 reais né rapaziada mas naquela época para mim era muito dinheiro e para aquela época para mim eu juntava cada centavo foi onde eu mexi no voyage onde eu consegui comprar roda consegui mexer no meu voyage ganhando apenas 200 reais por mês consegui levantar meu voyage do chão então é questão de tempo é questão de tempo é questão de objetivo questão de foco no que você quer na sua vida se você quer mudar de vida rapaziada uma coisa que eu falo para vocês se vocês quer mudar de vida vida não expande seu dinheiro aí com qualquer coisa e pense muito antes de comprar alguma coisa pense muito antes de gastar alguma coisa que você vai ver como seu dinheiro vai render se você é uma pessoa baladeira se você é uma pessoa que curte ficar nas noitadas é eu não descei eu não vou falar para vocês para vocês parar com isso porque mano cada um é cada um né cada um escolhe o seu caminho escolhe sua vida mas apenas eu vou falar para vocês porque anoitada você esbanja muito dinheiro e pensa se você guardasse esse dinheiro você poderia realizar um sonho que você tanto tem tem o desejo de conquistar então essa é uma coisa que eu deixo para vocês e nunca desacredite do seu potencial também que você pode e até chegar nos meus 20 mil ali não foi nada fácil eu ajuntava todo o dinheiro que eu ganhava ajuntava juntava eu comprava claro minhas coisas nesse que eu tinha necessidade comprava assim só que também eu não esbanjava com qualquer coisa sempre fui o meu pensamento ali de querer evoluir um pensamento de querer mudar de vida de querer conquistar minhas coisas claro muitos já riram do meu sonho muitos riram já do meu sonho muitos desacreditaram de mim quando eu falei que eu ia conseguir ter um carro na vida que eu ia conseguir mudar de vida que eu ia conseguir ter um modo de planejamento de vida diferente e hoje eu consegui eu não tô rico lembrando para vocês que eu não sou rico vem de família humilde bem de família pobre meus pais são humilde nada aqui foi meus pais que me deu sempre ocorrer atrás das oportunidades correr atrás do meu sonho e conseguir conquistar então é isso que eu deixo para vocês é fácil você juntar 20 mil não é rapaziada não é fácil juntar 20 mil reais só quem ajuntou sabe o que é o que é um sacrifício que você tem que fazer para você conseguir eu acho que é raramente você acha um jovem é aí de 24 anos com 23 22 anos conseguir seus 20 mil reais sem precisar sem precisar sem precisar tipo ah não sei mano mas é difícil rapaziada é difícil as molecadas hoje em dia é muito rara raramente os moleque tem isso aí e quem consegue juntar isso aí rapaziada com essa idade está de parabéns porque cara pensa você tá com apenas 24 anos tem muita coisa para você iniciar muita coisa para realizar ainda ó iniciar muita coisa para você realizar ainda ó então é questão de escolha questão de tempo planejamento e nunca desista dos seus sonhos nada é fácil nessa vida mas a gente não pode desistir as pessoas no começo vão rir dos seus sonhos mas não deixe isso te abalar leva isso como motivação maior para você correr ainda mais atrás dos seus sonhos e uma hora vem não desista que uma hora tudo clareia já andei a pé já andei com fome e sempre sonhando ali uma pessoa sonhador um garoto sonhador que sempre correu atrás dos seus objetivos a vida muda eu nunca pensei que eu ia conseguir chegar num polo consegui e a vida é assim corra atrás das oportunidades rapaziada trabalhe certinho honestamente nunca passe a perna nas pessoas para poder crescer para chegar num alto nível alto da sua vida passando as pernas nos outros olha aí não é do seu caráter tenho certeza e não foi do meu caráter também eu não precisei passar a perna em ninguém não precisei derrubar as pessoas para poder estar aqui hoje foi trabalhando honestamente fui enganado sim fui enganado nas empresas que eu trabalhei é rapaziada chegamos aqui e esse vídeo aí fica com vocês esse vídeo não é nada de luxação mostrar que eu sou melhor que alguém esse vídeo foi para mostrar para vocês que tudo é possível rapaziada as pessoas que antes me falaram que eu não ia conseguir nada na vida hoje eu tô aqui velho conquistei minhas coisas humildemente honestamente e uma dica para você aí Deus nunca colocaria um desejo no seu coração se você não fosse capaz de realizá-lo mano depois que eu ouvi essas palavras essas palavras totalmente mudou geralmente minha vida e hoje eu vou mostrar meu porinho para vocês ali fora vamos lá E aí